Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar apresentando para vocês minha cultura de feijão, certo? Como vocês observam aí gente, aqui em geral são 1 hectare de feijão. Hoje se completa 22 dias que está plantado, certo? Vocês observam aí, o feijão está bem desenvolvido, sem lembrar gente que o feijão está também bem limpo, que é isso que o feijão gosta, é dele estar bem limpo, você está trabalhando corretamente a adubação, certo? Que no caso aqui gente, eu não fiz adubação antes, só trabalhei um amiorgan, certo? Com 15 dias de plantado, trabalhei um amiorgan, hoje se completa 22 dias, certo? Aqui está plantado esse feijão e fiz a capina, nele aqui de 18 a 20 dias, fiz a capina e agora vou estar trabalhando a uréia gente, para ele estar desenvolvendo aí os brotos, certo? E sem lembrar, vou estar trabalhando também o magnésio, que no caso o magnésio vai trabalhar na fotossíntese da planta, certo? E dando uma coração melhor nela aí, para que ela possa estar desenvolvendo bons frutos, culturalmente, certo? Que no caso gente, uma planta para ela desenvolver bons frutos, ela precisa de um preparo inicial, que no caso, é você estar fortalecendo as ramas, você estar trabalhando uma boa enramação no início, certo? Não demais, porque se você trabalha demais, às vezes o feijão vista e não produz o que você espera, certo? Porque se você jogar muita água também no feijão, você pode estar acabando atrapalhando, Porque tudo demais é veneno, certo? Que no caso aqui, para o feijão, consiste gente, em você estar irrigando de 2, 2 horas de água, um dia sim e outro dia não, ou vocês podem também estar molhando todo dia e somente 1 hora de água. Que no caso aqui, gente, ó, vocês estão vendo, ó, está molhado. Botei somente 1 hora de água aqui hoje, entendeu? Amanhã, vou estar adicionando mais 1 hora de água, mas só que amanhã já vai ser água com adubo. Que no caso vai ser água e a ureia, vou estar jogando a feta de irrigação, para estar trabalhando os brutos da planta, entendeu? Para ela estar dando uma boa incorporação aí, gente. Para ela estar se incorporando aí, para estar produzindo bons frutos. E no caso, boas barges de feijão, certo? Com o futuro. Como vocês observam, sem lembrar que o feijão aqui, ó, está limpo, limpo, gente, de praga. Entendeu? As folhas aí, vocês observam, ó, está sadia. Não estou, gente, fazendo aplicação de muito inseticida aqui, para estar controlando. Graças a Deus, gente, que as pragas aqui, está pouca, entendeu? Eu já pedi, gente, roça de feijão para cigarrinha. Que no caso, a cigarrinha, gente, ela trabalha aqui na folha, entendeu? E suga a seiva. Que no caso, essa aqui tinha até 1, gente. Eu ia mostrar para vocês. Aqui tem uma, gente, aqui dentro da folha, ó. Olha ela aí se movimentando, está vendo, ó? Isso aí, gente, suga a seiva da planta. E a planta não consegue estar se desenvolvendo. Sem lembrar, gente, que as folhas, ela dobra todinha e trava o olho da planta, certo? Estou fazendo as aplicações aqui corretamente. Estou fazendo a aplicação uma vez, gente, por semana, de inseticida. Até agora eu não apliquei nenhum fungicida. Mas daqui para os 30 dias, gente, eu vou estar iniciando, certo? Quando eu for iniciar, eu vou apresentar para vocês a aplicação do inseticida e também do fungicida. Que eu vou estar aplicando, certo? Aqui para os 30 dias de plantar desse feijão, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com a santa paz de Deus.